E aí, belezinha? Belezinha Eu vou mostrar pra vocês E aí, tchau, dá aí E aí, mina-san Pechino Ningyo Pechino ou Ningyo Titeru, você sabe o nome dela? Fala se você conhece O nome dela é Qual é o nome dela? O nome dela Qual é o seu nome? Sakura O nome dela é Sakura O nome dela é Sakura O nome dela é Sakura E ela muda E ela muda o cabelinho A cor do cabelinho Quanto a mulher, quanto a seco Ela é dessa boneca, velho Ai, calma aí, Sakura Ai, belezinha Ela também tem mais roupinha, Ningyo A roupinha dela Ela vai trocar Ela tá com vergonha de trocar roupa Mas não pode ficar na frente das pessoas, não Olha aqui, tem bastante coisa Isso aqui, Petinha E aí, que ele é Quem é o seu nome? Ah, o Ninho Esse nome é? Não sei E aí, que ele é Esse aqui é Arincha. Esse aqui é Aris-chan. Que saboteiro, né? Esse aqui. Ah, esse aqui é outro aqui. Ei, menininho. Bezinho. Bezinho. Ai, que bezinho do papai. Bezinho. Ah. Vamos ver, vamos ver o xilinho dela. Que lhe consai. Ah. Consai a chami tá. Petinho, agora Petinho. Né? Que bonitinha. Essa bonequinha, né? Ai, bonequinha bonitinha do papaizinho. Né, Petinho? Hum. Ai, bonequinha bonitinha do papaizinho. Isso. 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 Sobou pra mim, velho. Pegar essa bonequinha aqui. Isso aqui nem funciona mais, eu acho. Essa carniça. Tá tudo quebrado, velho. Ah, vixi. Ô, fariseu. Ô, bonequinha feia, velho. Fala se não é feia. Essa budiça. Safadinha. Vamos colocar uma bota nessa boneca aqui. Tá a bota. Tá a bota. Tá a bota, os fariseus, velho. Tá a bota. Tá a bota, os fariseus, velho. Tem que ter feito. Ah, tá. Tem que ter feito. Tem que ter feito. Tem que ter feito. Tem que ter feito. Como chama aí a música da mulher aí que saiu, acharam no Tinder aí? Fala aí o nome aí dessa budiça aí que eu até esqueci. Essa aqui é o Sakura. Olha que bonitinho isso aqui Eu hei Duda Ah É isso aqui O meu filho O seu namorado O seu namorado Não são Maria Então, o seu namorado Você pode O seu namorado O seu namorado O seu namorado por aqui você quer que esteja? não esteja com a área inteira 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 ei gente o que vocês vão querer esse vestidinho este vestidinho ou este vestidinho vocês escolhem não é? um o que vocês preferem? o que vocês preferem? ae 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 o que vocês preferem? é para vocês deixar escrito ai no comentário qual que vocês vão querer quando tchau tchau